Nautico! 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 O programa de rádio que é exclusivamente ao Verrubro. É um programa do nosso Timbu. Notícias, ocorrências, o que acontece dentro do nosso dia a dia está no nosso programa Nautico do Coração. Saudações ao Verrubro, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Abração! Nautico! Vamos cantar o endonáutico. Rito de samba, simbola! Vanda pura paixão! A união de duas cores básicas Nasceu a força e a raça Vermelho que luta, brancos de paz Quem olha não esquece jamais A união de sete letras básicas Ele é um T-I-C-O Nasceu o time de canta Irmã nem desmanda E faz o nosso carna A união de duas cores básicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, brancos de paz Quem olha não esquece jamais A união de sete letras básicas Ele é um T-I-C-O Você curte o programa Pra todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu Programa Náutico de Coração Com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva Programa Náutico de Coração Tropical FM Náutico! E até a próxima!